3, 2, 1, FIRE! Registrar a seguinte frase Meu sincero respeito ao engenheiro de áudio Beleza? Já registrado aí Mais uma análise aqui Bravox P12X S4 220W RMS Palantinho de data de fabricação 2013 Como dito no vídeo anterior Técnico, peguei ele praticamente zerado O dono foi muito cuidadoso Usou poucas vezes pelo visto e deixou guardado Só não peguei a caixa, mas já está tudo dito também Lá no vídeo anterior Vamos lá para a análise Vou botar o bichinho para tocar Vamos lá Opa! Tem o play aqui Fechar a porta aqui Apertar o play O software, claro Carro ligado Vamos lá Sete é o mesmo Usando o NYX Ou NYX Como queira Cadê? Dá para ver direito aqui, não é? Vou botar aqui Vamos lá Fica melhor Vamos lá Soltar o play aqui Vamos ver como toque o menino Todo mundo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Foi apenas uma reprodução de 50, de 55, de 60 Não tem um brilho na reprodução do grave Não é diferente É comum como os outros que eu já ouvi Comum, mas não desagrada, entende? Agora, esse falante vai agradar muito quem ouve Sertanejo que não seja ao vivo Forró, brega, piseiro, se eu não me engano Se eu tiver falado errado, eu corrijo Aquele tum, 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 tum Vai agradar muita gente com esse falante Aí eu te digo Esse falante, esse que está comigo aqui QMS Auto Ele entra num projetinho de caixa trio Caixa bob Fica legal, cara Fica legal sim Aí, resumindo, é isso, cara Não tenho muito mais o que falar A não ser ficar em cima do muro Te indico? Sim, te indico, sim, cara Te indico esse Esse que está comigo É claro que eu não fico com os falantes Eu vendo todos, eu faço a roda girar, né? Eu vendo, pego o outro, enfim É... e no momento que eu passar esse falante Eu indico na... eu dou essas sugestões que eu disse aqui no vídeo, né? Bem, tem alguma coisa? Deixa eu ver se lembrar Não Somente isso Caixa ficou legal pra esse falante É... Música eletrônica toca E toca forte, parceiro Caramba! Mas, ó... Tocar forte não significa que toca bonito, tá? Mas... é... Tem gente que prefere a pressão do que a qualidade No caso, fidelidade Que... Qualidade e fidelidade são coisas bem distintas no áudio, né? É... Tanto é que a música com 50 Hz ali Cara, toca muito forte, cara Você desacredita que está tocando 200 RMS aqui No caso, eu baixei o volume Mas você viu que o SPL ficou alto, né? E na próxima... não há música próxima dessa Posterior a essa, né? Enfim, é... Uma outra coisa aqui, pra finalizar o vídeo Observem as músicas E as frequências, vamos dizer, elas tocam, tá? É... Com isso você consegue... Pegar o nome das músicas que eu ponho aqui Ver o ritmo E... Meio que... Aprender... Ah, essa música toca... Tanto Essa música toca tanto Na faixa de tanto Na faixa de tanto O 7 é... Montado nessa pegada, né? Enfim, sem mais delonges Já falei pra caramba É... Segue a minha humilde opinião Referente a esse falante Beleza? Bem, aqui É a Bezone, parceiro Fica na paz Fica com Deus 3, 2, 1 Fire! Fire!